É show papai, cuida! Eita galera! Aí, melhor caminhoneiro que nós temos, melhor vendedor de água. É sucesso, pai! É show! É show papai, cuida, barrigo do lar oficial. É show papai, aí Léo! É o Léozão aí, ó. É sucesso, pai! E aí, Leonardo? E aí? É o Chelsea. É sucesso. Aí vocês vão levando um jogador bom de bola, Leonardo. Aí é craque, aí é craque, aí ó. Tamo junto e misturado. É show papai. Tu vai pra onde, Márcio? Quem quiser comprar água, gente. Quem quiser comprar água, que tá aí, ó. Melhor revendedor de água aí, ó. Esse é show, esse é sucesso. Tem preço. E vende perfume também. Tamo junto e misturado, papai. É amanhã pra nós largar o dedo. É PC, é PC, é PT. João Barroso. É show papai. Leonardo. Aí, ó. É show, galera. Olha o jogadorzão aí também, ó. Vai já subir um craque. Vai já subir mais um craque. É João Barroso. Antônio Grande pra deputado estadual. Danilo Foch pra deputado federal. É show papai. Cuida a galera aí, ó. É show, é sucesso. E aí, galera. Show papai.